Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Thiago e antes de começar esse vídeo, já quero te convidar para você que é novo aqui no nosso canal, já deixar o seu like e ativar o sininho de notificação, tá bom? Não esquece de se inscrever porque a sua inscrição é muito importante aqui para a gente. Olha só, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como baixar e usar o aplicativo da Shopee no celular. Então olha só, primeira coisa pessoal, vamos entrar dentro da Apple Store para a gente estar baixando o aplicativo no nosso celular. Então aqui no campo de busca vocês vão digitar pelo nome do aplicativo, então pode digitar aqui dessa forma, Shopee, já vai estar aparecendo o app aqui para a gente. Lembrando também que esse aplicativo está disponível para quem usa Android, ou seja, se você está usando o celular Android, você pode entrar dentro da Google Play ou da Play Store para estar fazendo esse mesmo processo que a gente acabou de fazer aqui, tá? Pesquisando pelo aplicativo na loja aí da plataforma que você estiver usando, beleza? Você vai clicar na opção Obter para fazer o download do aplicativo da Shopee, tá? Então aqui... Bom pessoal, aqui agora ele está fazendo o download para a gente. Esse app da Shopee tem uma classificação de 4.8, né? Que é uma classificação muito boa para a categoria desse aplicativo e a gente vai entender um pouquinho como que funciona esse app aí por dentro. Aqui mais para baixo a gente também tem algumas informações, tá? Aqui a gente tem vários comentários aí que compõem essa classificação de 4.8 e algumas informações do aplicativo. Lembrando que é um app que ocupa pouco espaço no celular para a categoria do app, tá? E a gente vai estar abrindo o aplicativo, clicando aqui em Abrir. Lembrando que o aplicativo já fica disponível ali na sua área de trabalho para vocês estarem usando, tá bom? Eu vou clicar aqui em Permitir. Agora a gente vai estar clicando na opção Começar. Então aqui eu vou permitir durante o uso. É importante que vocês habilitem essas opções aí, tá? E aqui dentro do aplicativo da Shopee, pessoal, vocês podem estar aproveitando todas as ofertas. Aqui, por exemplo, ele já mostrou até um cupom para a gente aqui de 10% off, caso vocês queiram usar, né? Aqui em cima você tem um campo de busca onde você pode filtrar pelos produtos que você deseja, tá bom? Então aqui ele vai mostrar todos os produtos aqui. Ele mostra sugestões de buscas ali para a gente, tá bom? Então aqui, por exemplo, se eu clicar em Relógio, ele vai mostrar todos os relógios aqui, tá? É uma sugestão de busca que ele traz automaticamente ali para vocês. Aqui, se você passar mais para o lado, ele destaca também alguns produtos, como vocês podem ver. Aqui você também tem algumas opções aqui, ó, clicando em Ver mais. Ele vai mostrar para vocês os populares e as categorias aqui populares também dentro do aplicativo. Descendo mais para baixo, você tem as promoções do dia, que ele mostra aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, você tem o iPhone 11, 12, 13 aqui também. E aí ele mostra aqui para vocês, ó, clicando no produto, você pode passar para o lado e ver aqui, ó, as fotos do produto. Pode acessar ela aqui maior, tá vendo? E aqui você tem uma descrição do produto aqui também, tá? Outra dica muito legal que eu sempre recomendo para o pessoal, antes de fazer compra em qualquer um desses aplicativos aí, independente de ser a Shopee ou ser Mercado Livre, qualquer outro aplicativo, é vocês olharem os comentários ali do produto que vocês estão querendo adquirir, tá? Isso é uma sacada, é uma dica muito importante, tá bom? Para vocês olharem os comentários, ver a opinião de outras pessoas, o que as pessoas estão falando sobre aquele produto, tá bom? Descendo aqui mais para baixo, você consegue ver outros produtos aqui também. Você pode clicar aqui em Oficial. Ele vai mostrar aqui também, olha só, a busca dentro do próprio site ali da Shopee Oficial, né? Apesar que a gente já está aqui no aplicativo, é oficial também. Você vê vários produtos, ó, e você pode estar filtrando e fazendo as suas compras. Isso é bem legal, tá bom? Prêmios, notificações, ele vai mostrar as notificações. Só que aqui, para ele mostrar as notificações, é necessário que você tenha uma conta criada, tá bom? É necessário que você tenha um perfil criado dentro do aplicativo da Shopee. No nosso caso aqui, a gente está apenas navegando dentro do aplicativo e eu estou mostrando como que ele funciona, tá? Algumas funcionalidades e como usar o aplicativo. Você pode ver aqui cupons, programa de afiliado, pode ver o que você salvou como favorito ali também, tá? Ele também até dá algum presente aqui de boas-vindas aí. Lembrando também, pessoal, que eu vou estar deixando o link aí na descrição do vídeo, tá bom? De cupom de desconto aí para vocês, tá? Para vocês entrarem aí e criarem a conta de vocês no aplicativo. E aqui ele vai mostrar vários produtos, bem legal. E aí você pode fazer uma pesquisa aí com calma, tá? Depois aí, está verificando de forma tranquila. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá? Não esquece de se inscrever, deixar o seu like e também ativar o sininho de notificação. Tamo junto, aquele abraço, valeu e até o próximo vídeo.